Música Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Na primeira sexta-feira sem mosquito, o ministro Ricardo Barros esteve em Curitiba promovendo a campanha de mobilização contra o transmissor da dengue, chikungunha e zika vírus. A ação aconteceu em todo o território nacional e contou ainda com a participação das Forças Armadas que ajudaram na divulgação de medidas de prevenção e combate. Você sabe como proteger a sua casa da proliferação do mosquito Aedes aegypti? A dona Cleís provou que sabe. Olha, ele está à vontade, creio que não vou encontrar nada. Não deixar nada de água parada, nem ralo, estar sempre limpando, matar os vasinhos com areinha em volta. Aquela coisa que todo mundo tem que fazer, né? Tem que estar sempre de olho, né? Tem que estar sempre de olho nos recipientes. Na casa dela, em Curitiba, o cuidado deu certo. Acompanhados pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, os agentes fizeram uma vistoria e não encontraram nenhum foco do mosquito. Mas a realidade nem sempre é assim. O Paraná teve sérios problemas, especialmente em Paranaguá. O Brasil todo teve crescimento de dez vezes os casos de chikungunha no ano passado. Então, precisamos do apoio de cada brasileiro, de cada cidadão, de cada criança, para todas as sextas-feiras fazerem a busca dos focos do mosquito, eliminar a água parada e podermos combater a transmissão de dengue, chikungunha e exicavírus, que tem causado grandes danos à saúde pública no Brasil. Para ajudar no combate ao mosquito, 150 veículos foram entregues para todo o Brasil. Sete deles no estado do Paraná. A ação em Curitiba fez parte de uma mobilização nacional e contou com o apoio das Forças Armadas. Os militares divulgaram, em 22 escolas do estado, os cuidados necessários para evitar o acúmulo de água parada. Nesse esforço de conscientização em que nós estamos participando dessa grande ação nacional, o nosso papel é ajudar a conscientizar nas escolas e também ajudar já a tirar focos nas nossas áreas circunvizinhas, que é o que está previsto para essa ocasião. A escola estadual Nossa Senhora de Fátima recebeu a campanha na última sexta-feira. O Bruno, de 14 anos, aprendeu a lição e já adotou alguns cuidados na casa dele. Sim, em casa nós temos muitas garrafas, daí a gente sempre deixa elas de ponta cabeça, para não acumular água e acabar sendo criador de mosquitos. Daqui para frente, agora ficou marcado, toda sexta-feira vai ser o dia do cuidado mais intensificado. Salve de palma para os novos agentes de copo de agência. E se não é só um dia a dia, não é só um dia a dia. A cada ano, cerca de 12 mil novos casos de câncer infantil acontecem no Brasil. A maioria desses casos envolve crianças de 0 a 5 anos. Mas apesar de ser uma doença grave, a chance de cura desse câncer nessa faixa etária é muito grande, chega a 80%. Quem vê a Beatriz assim tão alegre não imagina a luta que ela enfrentou. Com pouco mais de um ano e meio de idade, a família percebeu um inchaço na barriga que nunca sumia. Um ultrassom detectou o tumor nos rins. Começou ali a batalha contra o câncer. Toda vez que eu lembro do momento da notícia, é muito difícil. É muito ruim, é muito pesado. Desmorona o seu mundo. Muito difícil. Mas aquele momento que eu passei da notícia tão ruim, foi compensado pela notícia de que poderia curar. Que tem uma chance, tem um tratamento. E nisso que eu me apeguei. O câncer na criança, ele tem uma biologia distinta do câncer do adulto. Porque ele, biologicamente, ele é constituído de células mais primitivas, que tem uma grande capacidade de divisão. Então, ele, na verdade, é um câncer mais agressivo e sempre sistêmico. Mas, paradoxalmente, por ter esse quantitativo de células sem divisão, ele é mais sensível à quimioterapia, que é a nossa arma mais importante. O tumor da Beatriz estava em um dos rins, que diminuiu com a quimioterapia. Mas, mesmo assim, teve de ser retirado em cirurgia. Depois, ela passou por sessões de radioterapia. Agora, há um ano, ela faz acompanhamento médico, que leva, normalmente, cinco anos após a eliminação do tumor. Este tempo é necessário para evitar que o câncer volte. E também para cuidar das reações que surgem com o tratamento de químio. O Nicolas está nesta fase. Quando tinha apenas um ano, ele foi diagnosticado com um linfoma. Ele ficava na creche o dia inteiro. E as tias falavam que ele não fazia nada na creche, só queria ficar sentado. As tias davam os brinquedos, as atividades na escola. E ele não se interessava pelas atividades. E quando ele levantava, ele batia nos lugares. Ele não enxergava a parede. Ele não enxergava nada. O Nicolas reagiu bem ao tratamento e a família espera ansiosa para a notícia definitiva da cura. Nas crianças, os três cânceres mais comuns são a leucemia, os tumores no sistema nervoso e os linfomas. E apesar de ser uma doença que assusta muita gente, as chances de cura chegam a 80%. E a família do Matheus acredita nisso. Com 10 anos de idade, ele enfrenta a luta contra a leucemia. A gente tem fé em Deus que a gente vai passar tudo isso. Uma hora vai passar, vai chegar o fim e tudo vai ser resolvido. É isso que a gente arranja força, porque a gente tem que ter uma força. A nossa principal ação médica é diagnosticar precocemente. Nós dependemos da conscientização desses próprios médicos, de entrar no diagnóstico diferencial, a possibilidade de câncer. Na criança, normalmente não se pensa que criança pode ter câncer. O importante é desconfiar de sintomas que não passam, investigar a fundo, fazer exames e não fugir dos tratamentos. Fique atento aos sinais, como hematomas, caroços, perda de peso inexplicada, alterações oculares, inchaço abdominal, forte dores de cabeça e nos ossos. O Sistema Único de Saúde está preparado para o tratamento do câncer infantil. Os profissionais de saúde e a família devem estar unidos para alcançarem uma vitória, como a da pequena Bia, que agora só quer saber de aproveitar a vida. O Leitinho da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba Mim Saúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado por assistir.